Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos, é Visa Infinity Aeterno do Bradesco de Metal América Express, Bradesco de Metal O que tem a ver esses dois cartões do Bradesco tão querido, tão desejado pelos clientes Bradesco? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, só essa semana já publicamos no nosso blog duas vezes aí uma matéria referente ao cartão Aeterno, né? O queridinho dos clientes Bradesco E hoje no mercado, muitos clientes procuram pelo Bradesco para ter esse cartão América Express, o Platino Car e também o Aeterno do Bradesco Eu vou dar umas dicas para vocês para vocês tentarem buscar esses cartões tão almejados aí pelo Banco Bradesco, tá certo? Então nós vamos falar aqui desses dois cartões o Visa Infinity Aeterno e também o América Express The Platino Car de Metal do Bradesco Eu vou focar somente nesses dois cartões não vou abrir o leque para os demais cartões do Bradesco Green, Gold e Platino Car porque já fizemos uma matéria informando sobre esse assunto no nosso canal, no blog e nos vídeos do canal, tá certo? Então vamos seguir começando pelo Visa Infinity Aeterno do Bradesco de metal e então vamos entender um pouquinho sobre este cartão Lembrando que caso você queira ver a membro do canal Iniciante de Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo você pode se inscrever ao nosso canal e virar membro do nosso canal tem e-mail exclusivo, falar comigo direto e também grupo do WhatsApp ao nível Black Card Luxo diretamente comigo no grupo também, tá bom? Só se inscrever aí e virar membro do canal, beleza? Vamos lá O Visa Infinity Aeterno, ele tinha algumas regras para chegar até ele, né? Então no começo, estava até mais tranquilo a renda e limite e tal o Bradesco alterou uma vez, alterou duas e alterou a terceira vez colocando então uma renda mínima de R$70.000 mais um limite mínimo de R$150.000 a versão atual para buscar esse cartão Visa Infinity Aeterno do Bradesco, né? Esse cartão hoje tem uma regra a regra dele é ter os R$70.000 de renda mais R$150.000 de limite pré-aprovado no cartão No entanto, eu divulguei uma nota no blog onde alguns membros do canal conseguiram essa semana o cartão Visa Infinity Aeterno do Bradesco através de relacionamento ou seja, o tempo de banco esse cartão Visa Infinity Aeterno ele tem essas regras e esses membros conseguiram através do relacionamento tempo de banco, investimentos um conseguiu com R$50.000 mais R$20.000 de renda o outro R$200.000 de investimento mais R$50.000 de renda o outro conseguiu com R$300.000 de investimento com R$20.000 de renda e por aí vai, tá? Então, houve essa mudança durante a semana aos membros do canal que conseguiram esse cartão, tá certo? Regra número 1 Renda de R$70.000 e R$150.000 de limite O cartão é feito de metal exatamente assim e o peso dele, o Danilo tá mostrando pra vocês o peso desse cartão por ser de metal do Bradesco, né? Atrás do cartão tem essas informações Visa Infinity do cartão bem simples atrás também e logo na frente escrito Aeterno o nome, né? Impresso aqui o cartão o nome Bradesco e o cartão a marca Visa, né? No caso, Infinity Bem pontuação desse cartão 4 pontos por dólar gasto a pontuação dele nunca expira vai direto ao programa Livelo e você pode usar o cartão mediante aos gastos nacionais e internacionais que você vai ganhar 4 pontos a cada dólar gasto o cartão tem ainda acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key para o titular os adicionais e também 12 convidados por ano acesso ilimitado a sala VIP do Visa Airport Companion Dragon Pass titular adicionais e também 12 convidados por ano ou seja 12 no Dragon Pass 12 no Lounge Key tá certo? Bem além disso o cartão te dá acesso ilimitado ao Lounge Bradesco em todos os Lounge Bradesco para o titular e também um convidado além disso o cartão também te dá acesso ilimitado a salas VIP Ambar Lounge onde tem acesso ilimitado sem descontar da franquia do Lounge Key ou até mesmo do Dragon Pass e também acesso ilimitado a salas VIP VIP Club em Brasília que é também uma parceria com o Bradesco Cartões ilimitado também então em salas VIP você estaria muito bem servido através do Visa Infinite a Eterno do Bradesco em termos de pontuação também é uma das maiores pontuações de cartão de crédito no mercado é um cartão exclusivo mega exclusivo ultra exclusivo por ser um cartão de metal pela bandeira Visa Infinity 50% de desconto em teatros cinemas parcerias Bradesco além de todos os benefícios que o Visa Infinity tem este cartão tem também vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que roda aí que o Bradesco colocou veja e aí o 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 Se inscreva no canal. Anuidade do cartão R$ 1.848,00 e não existe programa de isenção de anuidade para este cartão, tá certo? Esse cartão pode ser solicitado para o Private também do Bradesco, mas aqui nós estamos falando do Prime, tá? Então o cliente Prime, ele não tem isenção de anuidade por gastos ou investimento nesse momento com o Bradesco Cartões, mas por tanta anuidade você pagaria 12 parcelas de R$ 154,00, tá certo? Para o titular, porque os adicionais são de graça. Então 12 parcelas de R$ 154,00 você não conseguiria isentar pelas forças normais, tá? Teria que ligar na central, tentar negociar e por aí vai, tá certo? Esse cartão é um belíssimo cartão, ele está entre os melhores cartões do mercado hoje. Se você colocasse no ranking apenas o BRB, um dos cartões BRB que é o Dunks, ele seria o segundo melhor cartão do Brasil. Se você colocar os três cartões BRB, cada um tem seus benefícios diferentes um do outro, então ele seria o quarto melhor cartão do Brasil, tá certo? Então o Visa Infinity Eterno Bradesco classifica entre os melhores cartões do país, ele aparece entre os cinco melhores cartões do Brasil, tá certo? Bem, é um cartão de metal, então existe uma regra clara para você ter esse cartão. Já o cartão America Express The Platinum Car de metal do Bradesco, esse cartão é apenas por convite. Então a diferença dele, o que tem em comum entre ele e o Visa Infinity, é que eles são de metais, né? E que eles também, tanto um quanto o outro, tem acessos ilimitados aos Lounge Bradesco, a VIP Club e também a Ambar Lounge. Ou seja, tanto esse como esse, te daria acessos ilimitados aos Lounge Bradesco, aos Lounge VIP Club e também as salas Ambar Lounge. E também, por ser um cartão America Express, ele tem acesso à sala VIP Centurion, ilimitado também, com direito a levar um acompanhante. E além disso, acesso também à sala VIP da Delta, ilimitado voando com a Delta, tá? Então, é um cartão que tem prestígio também, esse cartão do Bradesco, o America Express The Platinum Car, feito de metal. Além dos acessos que ele tem, a todas as salas VIP que eu acabei de falar para você, ele vem com dois acessos ao Priority Pass digital. Ou seja, todas essas salas que eu acabei de falar, mais dois acessos ao Priority Pass, para o titular e os seus adicionais. Por ser um cartão espelho, comemorativo, do cartão plástico, então ele segue as mesmas regras. Se você taca o cartão plástico e você não paga a anuidade do cartão plástico, para este cartão você também não irá pagar anuidade. Se você pegou o cartão plástico por uma campanha comemorativa de isenção de anuidade, este cartão, na transformação, vem com as mesmas regras do cartão plástico. É uma versão plástico, porém com algumas regalias a mais para o cliente metal do Bradesco. A pontuação deste cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto. E este cartão, você tem a pontuação também internacional, 3 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram e são transferidos para o Membership Rewards através da Livelo. Então, os pontos deste cartão passam e vão para a Livelo. E da Livelo você distribui para onde você quiser os pontos deste cartão. Anuidade é R$ 1.620,00 em 12 parcelas. E você pode isentá-la através dos seus gastos mensais em campanha promocional ou ainda em uma campanha promocional de gastos mensais com a isenção de anuidade do cartão. O cartão, como eu falei para vocês, ele segue essas regras igual do plástico, porém com alguns benefícios a mais. Para adquirir o cartão de metal, você precisa ser cliente do America Express The Platinum Car, receber o convite da America Express do Bradesco para transformar então o seu cartão plástico em metal. Outra sugestão é você falar com a sua gerente, seu gerente, a possibilidade de ele fazer um memorando, um e-mail, colocando tudo o que é você com o banco. Então, o seu grande tempo de relacionamento, 10 anos, 15 anos de banco Bradesco, 10 ou 15 anos ou mais de cliente, de cliente America Express do Bradesco na versão Gold e Platinum. Coloca tudo isso no e-mail, manda enviar para o regional, para o gerente geral, e fazer uma grande defesa para você. Pode ser que uma grande defesa aconteça a migração para o cartão America Express The Platinum Car por uma defesa também. Caso o convite não chegue para você, você pode pleitear dessa forma e existe a possibilidade de você conseguir também. E também não conseguir, mas o que vale é a tentativa, não é verdade? Então, faça um memorando, um grande e-mail, colocando tudo o que você é com o Bradesco, tempo de casa, relacionamento, produtos que você tem, anos de casa, 10, 15, 20 anos de Bradesco, a sua chance aumenta muito para ter o cartão America Express The Platinum Car. Um, porque é uma edição comemorativa, né? Então, pode ser que a qualquer momento eles tiram essa campanha do America Express The Platinum Car Metal do jogo, né? Ou trazem, né? Tragam de volta, ou realmente eles vão trazer para o Brasil de definitivo todos os metais, né? Que seria o melhor, igual nos Estados Unidos. Todos são emitidos de metal, né? Então, o legal é que o Bradesco saísse na frente. Eu sei que o custo deve ser muito alto para trazer um cartão desse de metal para o Brasil e manter esse cartão de metal no Brasil. Os custos do Priority Pass não é fácil, eu sei que é caro, então, teria que ter uma bela de uma jogada aí para entender bem se vai valer a pena ou não esse cartão para o Brasil no mercado hoje, tá? Bem, como vocês podem ver, são dois belíssimos cartões, os dois melhores cartões do Bradesco na atualidade é esses dois cartões. Então, o Bradesco hoje, o que ele tem de melhor, nós temos aqui no canal. Então, a Eterno e o The Platinum Car de Metal, vocês estão vendo que estão aqui na mesa, são dois belíssimos cartões, realmente, duas grandes joias preciosas e que, para consegui-los, são essas regras que eu acabei de falar para vocês. Pontuação boa, salavite legal, pontos que nunca expiram, benefícios de cinema, teatros, tem produtos, serviços de viagens internacionais, nacionais, tem também. Seguro de veículo, tem também. Entre outros mais benefícios que tem no América Express e tem para com o Bradesco Visa Infinity, a Eterno, também. Bem, gente, essa é a comparação dessas duas joias aqui que muitos clientes buscam no mercado e basta você ser cliente Bradesco, principalmente no Prime, as suas chances aumentam muito, né? E tendo essas jogadas, essas regras, fica mais fácil para você pedir esse cartão. Se você já é um cliente do Bradesco, a Visa Infinity e tem um limite de R$150 mil e tem uma renda de R$70 mil ou mais, fica mais fácil para transformar o cartão Visa Infinity. Se você tem investimentos, mas a renda não chega nos R$70 mil, fala com o seu gerente. Quem sabe ela não consiga dar upgrade para você. E se você tem um cartão América Express, The Plot no Car, anos de banco, anos de relacionamento, cliente vinculado, alto do Bradesco, cliente que tem produtos, relacionamento mesmo forte com o banco, suas chances aumentam muito. Agora, se você é cliente de Bradesco e não tem nada com o Bradesco, apenas o cartão, sua chance é mínima de ter o cartão Bradesco. Bom, por quê? Eles vão dar preferência para os clientes que são antigos, que pagam em dia, que compram valores elevados ao cartão, que nunca tiveram problemas com o cartão América Express do Bradesco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Um abraço de hoje para Clóber e Juliano Júnior, um grande abraço. Danilo Barbosa, Criciúma, Santa Catarina, um grande abraço para você também. Gilson Júnior, Poli, um grande abraço para você também. Clemilton Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto